Shalom, colegas do grupo. Voltamos ao estudo do Sefer Morene Buhim. Na última gravação tivemos um problema no áudio e por isso não foi enviada antes, porque toda aula teve que ser regravada. E não tem problema, acontecem, são questões da tecnologia. Na continuação do nosso estudo nós estamos falando a respeito da parábola, da visão, da metáfora, da escada de Yaakov e a relação que isso tem com a ideia de profecia. Então o nosso estudo deve se focar nisso. Nós temos um trecho do livro, eu separei trechos do livro, eu estou com ele aqui na minha frente, então nós vamos analisar alguns trechos e comentar a respeito apenas de acordo com as orientações dos especialistas e das nossas próprias reflexões também. Então o trecho que eu quero chamar a atenção é o que fala, é muito adequado a expressão sobem e descem. Ou seja, o verbo subir antes do descer, pois depois de subir e chegar a um certo degrau da escada, o profeta deverá descer com a ordem recebida para guiar as pessoas da terra e instruí-las. Isso é denominado descida, conforme explicamos. Então o relato da escada, nós vimos que nele se apresenta a ideia da divindade que está sobre a escada, a expressão em hebraico passa isso, as traduções nem sempre, mas o sentido é dizer, portanto, que a divindade está permanentemente sobre o acesso que se tem à própria divindade. Isso é muito importante de entender, antes de mais nada. O Ramban chama a nossa atenção, foca a nossa atenção, para a questão da subida do profeta ao invés dos movimentos na linguagem da divindade. Tem momentos em que a escritura mostra a divindade subindo ou descendo, e às vezes é o profeta. Então aqui é o profeta. Então, esse progresso da parte do profeta subindo, ele é análogo ao mito da caverna de Platão. No mito da caverna de Platão, na República, ele conta a história, para ilustrar o que ele queria dizer, ele conta a história de um grupo de pessoas que foi criada dentro de uma caverna. Nunca viram o mundo fora. Só conhecem a realidade dentro daquela caverna. E o que do mundo essas pessoas veriam seriam apenas sombras, projeções feitas por meio da luz fora da caverna. Uma fresta deixaria passar luz, e aí conforme seres passam lá fora, pássaros, animais, a sombra desses seres é projetada na caverna. Então eles veem aquelas imagens, e consideram aquilo um dado, no sentido de dizer que aquilo é uma informação sobre o que está fora. Até que um deles resolve sair. E aí quando ele verdadeiramente vê o mundo, primeiramente quase que ofuscado pela luz, mas aí quando ele verdadeiramente vê o mundo, ele vê que não tem absoluta relação com aquilo. Ou seja, que a sombra não é mesmo uma cópia perfeita daquilo que existe de fato. Ela é só um contorno. E aí quando ele volta para contar, não só as pessoas não acreditam nele, como elas o matam, por estar mentindo, diziam elas, sobre a realidade. Que a realidade é o que elas acreditam, e não aquilo que ele trouxe como experiência. Então esse enredo é um enredo, agora expresso em outras palavras, e por meio de outra parábola, na questão da escada. Então o profeta faz o que for necessário para subir à luz, sair da caverna, e aí por razões sociais, porque veja, no mito da caverna, por que o cara volta? Porque ele gosta das pessoas que estão dentro da caverna. Ele tem uma relação com aquelas pessoas. Então ele volta para beneficiá-las com a informação. Esse é o motivo de o profeta também se dirigir às pessoas. Ele tem uma forte, e nós poderíamos dizer incontrolável, empatia. Ele se importa. Veja, ele não quer nada das pessoas. Porque não há empatia quando há barganha. Não é o interesse do que negocia de fazer a troca. O interesse do que negocia é nele mesmo. A empatia é um genuíno interesse no outro, não em si mesmo. Então, esse cara que sai da caverna, e o profeta, pelo seu genuíno interesse pelo outro, voltam para contar o que viram. Então, o Ramban trabalha com a característica, como ele fala, de isso estar na linguagem da escritura por essa expressão, yarad, a descida. Por quê? Porque é para onde está a atenção do profeta. A expressão indica a atenção. Então, quando ele sobe, por assim dizer, sua atenção está para aquilo que é mais elevado. Quando ele desce, sua atenção está para aquilo que é do cotidiano. Então, ele quer nos indicar que o processo profético acontece em três etapas que ele, portanto, procura especificar. Primeiro, o profeta acende, ou seja, ele compreende algo, essa é a visão, o sonho e tal. Depois, ele desce para poder ensinar. E aí, quando esses dois processos funcionam bem, aí ele merece uma terceira, um terceiro fenômeno, que é subir novamente. E isso o caracteriza, o torna profeta. É isso que faz um profeta. Agora, quando você chega nesse entendimento, então, você tem várias declarações importantes que você precisa parar para analisar na obra. Como no trecho em que ele diz, e nela escalará e subirá. Todo aquele que subir, note, até que necessariamente perceba, note isso, até que necessariamente perceba quem está sobre ela, pois ele é constante e perpétuo no topo da escada. Ele é constante e perpétuo no topo da escada. Note como Shlomo Pines traduz, Então, veja, né? É uma palavra chave aqui. Todo mundo. Então, essa tradução é particularmente complicada, porque ele foi traduzido do judeu-árabe, lembre disso. Então, todos os autores aqui colocaram notas de rodapé para poder explicar por que traduziram do jeito que traduziram. Isso seria necessário para qualquer tradutor com um mínimo de responsabilidade no que está fazendo. Não traduzir como, entendeu? Mas colocar, olha, essa foi difícil, eu decidi dessa maneira por essa razão. Mas, como você vê na tradução em português, isso não foi feito. Mas, existe uma nota de rodapé do Friedlander que eu achei bacana prestarmos atenção. Ele diz assim, existem dois modos de compreender essa linha. Ou seja, quer dizer que o homem pode conseguir e aprender o conhecimento divino? Essa é a opção A. ou está dizendo de modo tautológico que a divindade está permanentemente na escada porque ele está eternamente nesta escada. Ao meu ver, o anterior parece ser uma leitura melhor. Ou seja, de que o que ele está declarando é que qualquer pessoa consegue apreender o conhecimento divino. Note bem isso. E não é uma declaração sobre o divino. estar eternamente na escada ou na visão ou sobre o fenômeno do contato. O que não deixa de ser verdade. Mas o foco ali é o homem, qualquer homem, qualquer pessoa consegue isso. O ponto em questão seria, eu acho, diz o Friedlander, que o relacionamento da divindade com o homem, preste muita atenção nesse ponto, é uma relação de imanência. Quem falava desse modo? Spinoza, que dizia que a nossa relação com o real, com o divino, e o divino é indistinguível do real, da natura, é uma relação de imanência. Isso é muito importante. A que isso se contrasta? Ele diz em seguida, se a divindade fosse, não é, fosse um evento totalmente sobrenatural para o homem, ou seja, um deus mágico, de modo que não haveria relação entre eles, porque um é mágico e o outro não, não poderia existir escada alguma, isto é, não poderia haver um ponto de ligação tal qual não há, um ponto de ligação do natural para o sobrenatural, porque tudo nos indica, todas as informações até aqui obtidas nos indicam que não há nada sobrenatural, que todas as coisas são naturais, e que todas as coisas que nos maravilham e que são inexplicáveis ainda, também estas são naturais, e que nós não deveremos ter nenhum tipo de expectativa por algo que não é. Toda a nossa expectativa deve estar focada naquilo que é, no momento presente. Portanto, nossa ocupação é com o real. Logo, isso significa dizer que na visão maimonidiana a divindade não é um ser sobrenatural. Não tem como isso ser verdade. Não tem essa possibilidade. que é grandioso o trazer a existência não tendo existido antes, de fato, são feitos espetaculares. Mas ele não é de maneira nenhuma sobrenatural, pois a ciência posteriormente demonstrou que, de fato, as coisas tinham um ponto em que não existiam e aí passaram a existir, de fato. Havia um ponto em que era não composto e aquilo gerou uma composição. havia um ponto onde nada havia e a partir daquilo veio alguma coisa. Portanto, isso significa afirmar que este fenômeno que nós chamamos na linguagem da nossa escritura como a ação principal da divindade, a criação, não é um fenômeno sobrenatural. E se este era o ato que se usava para dizer que a divindade, portanto, é um ser sobrenatural e ele, portanto, não é sobrenatural, isso significa dizer que a divindade não é sobrenatural. E não sendo a divindade sobrenatural, todo argumento que se construiu com base na ideia de uma divindade sobrenatural é imediatamente cancelado e anulado. E aí, perceba, é necessário, então, revisar tudo isso. afirmações, ideias, como outro dia estavam falando no grupo, a Bíblia me diz, não, ela não disse, você parte do pressuposto mágico e aí tudo que você lê está maculado por isso. Então, não é o livro que te disse nada, é você que mantém essa visão sobrenaturalista, você procura pelo sobrenatural. Porque uma vez que você entendeu de fato, você perceberá que não há nenhum sobrenatural. Que a divindade é natural. Por isso que o Rambam fala sobre o divino dizendo que o o errad, o emet, só ele é a verdade. Ve en emet ke emetato, ele fala no começo do Sefer Hamadah. En emet ke emetato. não há verdade como a verdade dele. Em outras palavras, ele só é o real e não há real como ele. Pelo fato de não haver composição nele. Mas isso significa dizer, portanto, que não está fora do real, mas dentro. Isso significa dizer que ele é o definidor do real. e não como dizem que tem o real e aí lá do lado do sobrenatural estaria o divino. Percebam a diferença. Como espinosa, nós não entendemos a divindade como sobrenatural, mas como parte do real. E aí é que está o grande. Por isso é uma relação de imanência. Porque o real está por toda parte. O real está por toda parte. Está no que alcança nossos olhos, visão e entendimento, mas também está no que transcende isso. Nós não conseguimos nem enxergar todo o universo. Nós temos um máximo aí que os telescópios alcançam. E mesmo essa distância enorme, ela é pequena comparando com a totalidade da coisa. Então, aí ele continua. Entretanto, ele diz, todos os que desejarem podem subir a escada. Por isso que o Pines traduziu corretamente everyone who ascends. Isso fortalece a convicção de que sobre esse tema dos atributos divinos, Uramban não é um absoluto negativista, mas apenas um negativista moderado. o que é um negativista é aquele que faz uma distinção entre a pessoa e a divindade. Uramban não é um absoluto negativista, porque quem é um absoluto negativista é aquele que diz que pelo fato de a divindade ser sobrenatural, é que ela está portanto infinitamente acima do homem. E Uramban não é assim, ele é um negativista moderado, ou seja, ele por um lado reconhece uma distinção da divindade, mas por outro que essa distinção não é a sobrenaturalidade. O que ele está afirmando é que a divindade tem de distinto em relação a nós, não é poderes mágicos, mas o fato de não ser composto, o fato de que a divindade, o conhecimento da divindade é em si mesmo a admissão de que a realidade composta, tudo que nos cerca, deriva do que não é composto. Isto que não é composto é o que nós chamamos de divindade. Por isso que não tem como ser uma pessoa, por isso que não tem como nascer em lugar nenhum, porque não é um alguém, é transformado em alguém na narrativa, para que nós tenhamos um meio de lidar com isso, porque nós temos um cérebro que trabalha com histórias, então a linguagem da escritura cria histórias com personagens, a realidade não funciona como uma história, a realidade transcende qualquer história, mas para criar um ponto de empatia, de interesse da nossa espécie com a realidade, nós criamos histórias e essas histórias conectam as pessoas, é como se eu quiser ensinar alguém sobre formigas, não há nenhum ponto de relação, porque é um outro ser que percebe o mundo de uma outra maneira, de modo tal que eu não consigo criar um ponto de relação com isso, então o que eu faço? Eu crio uma história, eu escolho uma formiga, eu dou um nome para essa formiga, eu digo que ela faz alguma coisa, eu analiso como ela se comporta e tento achar no meu mundo algo que se compare com aquilo, então ela se comporta de uma maneira tal, que se eu fosse usar a nossa civilização como exemplo, eu chamo de operária, beleza, então eu digo, olha, ela é uma operária, então aí eu criei uma relação na história, eu não estou dizendo que ela é isso de fato, ela não é uma pessoa, não é alguém que fala com ninguém, mas para que eu consiga abordar o tema com esta minha capacidade cognitiva que funciona por meio de histórias, que evoluiu para contar histórias, eu preciso criar um ponto de contato, é este o motivo da linguagem, isso deveria ser óbvio, porque é uma conclusão óbvia, você não pode lidar com o humano em estágio nenhum do nosso desenvolvimento sem considerar a nossa capacidade de contar histórias, é isso que nos diferencia dos demais animais, não é a comunicação como erroneamente dizem, todos os animais se comunicam de alguma maneira, e também não é a linguagem como outros também dizem, os animais mais avançados também têm linguagem, diversos animais, répteis a mamíferos, têm linguagem, sons que significam nada disso significa nada, o que é a nossa questão, é a questão da criação das histórias, da narrativa, e portanto, por isso a importância dos mitos, o que é mitos, em grego, história, porque é por meio das histórias que nós comunicamos ideias, com mais eficácia do que qualquer outro meio, tanto que a história também é usada para libertar, ou seja, para descobrir algo que estava encoberto, revelar um novo conhecimento, mas ela também é usada para aprisionar, que são as narrativas que você convida, você monta uma narrativa que prende a pessoa naquela narrativa, como é a idolatria, uma narrativa que prende a pessoa de uma maneira tal, ou como é o autoritarismo, o autoritarismo é uma narrativa específica, especialmente construída, ele pode ser construído com qualquer coisa, com qualquer tipo de visão, pode transformar uma visão qualquer em uma visão autoritária, e aí a pessoa que absorver essa narrativa fica presa nela, e tem uma dificuldade enorme de se desvencilhar, porque a maioria das pessoas não sabe se desvencilhar de histórias, então perceba do que estamos falando, a confusão é feita com a linguagem e com a realidade, a confusão entre a semântica, entre a interpretação e aquilo que é de fato, e a incapacidade cognitiva de apreciar uma coisa enquanto considera a outra, ao invés de requerer disso, da narrativa, a literalidade, a verdade, por isso, quem estuda de modo avançado, não está em busca de verdade, quem está em busca de verdade é o tolo, é o desorientado, é o despreparado, e ele acha que a busca pela verdade é que é o grande ato nobre, não é, porque essa busca pela verdade, na verdade, é uma busca por narrativa, e não por verdade alguma, porque não há nenhuma verdade na narrativa, a narrativa aponta para algo, nunca uma narrativa é verdade, só por pressupor verdade numa história, a pessoa já mostra sua incapacidade intelectual, então, por isso ele diz que o Uramban não é um absoluto negativista, ele não confunde a narrativa com aquilo que é, o absoluto negativista confunde, por isso para o absoluto negativista, Deus é sobrenatural, porque só sendo sobrenatural é que dá para Deus ser uma pessoa, na realidade não tem como isso acontecer, isso é completamente absurdo, não há uma possibilidade sequer disso ser verdade, então, ele continua para finalizar, a frase ou as duas últimas frases onde Uramban declara que o homem pode alcançar certa altura da escada podem indicar algum limite neste conhecimento, por isso que ele diz certo degrau, então, em seguida nós aprendemos Uramban falando sobre os Malachim, dizendo-nos que eles são os profetas, ele diz é óbvio que o termo sobre empregado acima está em sentido alegórico, veja, ele diz que isso é óbvio, então, deveria ser, os Malachim de Elohim são os profetas que subiam e desciam a escada sobre os quais foi dito claramente e enviou um Malach e um Malach do Hashem veio de Gilgala Bolhem, ou seja, Pinjas, quando diz e enviou um Malach quer dizer Moshe e quando diz um Malach de Hashem veio de Gilgala Bolhem quer dizer Pinjas então os Malachim são os profetas e veja como isso é emblemático na escritura é uma linguagem alegórica uma linguagem que enriquece o real porque o Malach é o intérprete do Hashem então aquela pessoa real que é o profeta nesta narrativa não deve ser visto para que você aproveite de tudo que está sendo oferecido em conhecimento é preciso que você transcenda o que você olha você olha uma pessoa normal mas você deve ver o Malach ver com o seu entendimento você deve entender isso então essa capacidade de ver para além da sua limitação é o que os sábios do Talmud vão dizer que o justo tem os olhos acima da sua cabeça o misticismo traduz isso como se fosse querer dizer algo sobrenatural tem capacidade de ver coisas que ninguém vê é infantil e patético no mínimo porque é uma redução e um completo desperdício de uma grande sacada dos sábios de que o justo tem os olhos acima da sua cabeça porque ele enxerga com o entendimento com a Neshama portanto é uma violência por a perder tamanha sabedoria com sobrenaturalismo barato então nós vimos da análise do Ramban que apesar de o profeta ser capaz de acender e receber essa luz que a divindade pode impedir isso de acontecer ou seja uma pessoa pode colocar-se sobre essa elevação pode silenciar-se pode focar no momento presente e mesmo assim não ter essa experiência isso mesmo assim porque o objetivo não é esse o foco no momento presente é o foco na realidade é o foco no Hashem e a pessoa pode ou não ter esse tipo de experiência mas e aí não tendo o Ramban ver como impedimento da parte do Elohim por quê? porque naturalmente ocorria naturalmente ocorreria não obstante se nossa interpretação estiver correta o ser humano detém a habilidade de acender mesmo até o ponto em que a sua constituição física permitir ou seja que isso é uma habilidade natural humana portanto assim como a divindade não é sobrenatural não deve ser visto como tal do mesmo modo a profecia não é um fenômeno sobrenatural não é então é aqui que nos separamos de vez do pensamento mágico e portanto do misticismo porque os valores do misticismo são pautados na manipulação daquilo que cabe dentro do conceito de sobrenatural a manipulação de palavras e de conceitos para indicar coisas que não existem falar de forças energias e tudo isso que vocês já sabem enquanto que o nosso foco e daí por isso considerando o conceito do racionalismo o nosso foco é a compreensão da divindade na realidade observada reconhecendo que se esta realidade por mim e por você experimentar isto aqui é o que é é o que existe então isto daqui é o que foi criado e não nenhuma outra coisa não vista e não nenhuma outra cogitação não corroborada pelos fatos então nada fora do natural nada fora do real e quando a escritura portanto enriquece o real enriquece o natural através da sua linguagem por exemplo chamando um profeta chamando uma pessoa de profeta e o profeta de malar esse enriquecimento do real não deve ser confundido como desvio do real portanto a linguagem da escritura precisa de uma releitura percebam porque as pessoas são educadas a pensar a ver sobrenatural desde pequenas elas são educadas a elas não são orientadas quando começam a acreditar em coisas que não existem a maioria dos pais quando crianças dizem estar com medo de fantasmas a única coisa que diz é que ele não vai vir não a mãe o pai está aqui ao invés de explicar com calma que isto não é possível que isto não existe de fato e acompanhar nesse processo no processo de trazer para a realidade porque a criança não tem o discernimento ainda para distinguir isso a narrativa dos fatos e aí é preciso ajudá-la mas como a pessoa vai ajudar se a pessoa é perdida nisso se ela também não sabe distinguir narrativa de realidade então veja a maior parte das pessoas educadas em quaisquer culturas hoje não aprende a fazer esse tipo de separação não sabe quem é e não sabe lidar com o mundo à sua volta porque não consegue desvencilhar-se de histórias então por isso nós enfatizamos o que enfatizamos no grupo porque esse é um passo fundamental sem o qual você só patina então o Ramban era um emanacionista alguém que tinha essa visão que hoje nós dizemos ser uma visão espinosana mas antes de espinosa e como os seus contemporâneos neoplatônicos na cultura árabe ele não era determinista ou seja que esta capacidade não significa dizer que todo ser humano alcançará muito pelo contrário até ainda que tenha capacidade de tornar-se plenamente consciente maior parte das pessoas morre sem isso isso não é de assustar tudo no planeta é assim maior parte dos animais das formas de vida que esse planeta produziu foi extinta a maior parte das produções biológicas terminam em morte terminam em aniquilação então não é de esperar que na espécie humana a maior parte das pessoas desperta a escritura em momento nenhum diz isso quando ela diz dos filhos de Israel saindo do Egito faz questão de enfatizar os sábios fazem questão de enfatizar que só o mínimo de pessoas saiu do Egito de fato 20% da população total quando teve o conflito de Datã e Avirã que o Maimonides até cita na obra nesse capítulo em especial ele faz referência a isso os sábios fazem questão de enfatizar que a minoria daquela minoria que havia saído do Egito a minoria ficou do lado de Moshe então todos esses momentos são momentos para que saibamos que é sempre uma minoria não é para estranhar isso isso não é uma tragédia as pessoas têm essa tendência na maior parte delas de ser completamente inconscientes e pagam o preço disso é por isso que você tem o mundo como ele é as sociedades humanas são insanas mas não de uma maneira não natural a insanidade do ser humano é resultado da sua inconsciência mesmo e essa inconsciência não é de assustar porque os mecanismos que seriam necessários para melhorar esse processo e promover mais consciência são propositalmente podados sabotados por forças de poder na sociedade que não tem interesse nisso porque eles afetam outras coisas como você pensar o que uma sociedade toda muito bem educada resultaria isso não tem interesse para determinadas classes de poder na sociedade então por que investir nisso como isso também não é condição para chegar ao poder não precisa dar nenhuma ênfase nisso na verdade e aí as pessoas que não tem esse tipo de ferramenta ferramentas intelectuais nem sabem o que lhes foi tirado assim como a pessoa inconsciente não sabe o que perdeu ela não sabe que é inconsciente ela só sofre o dano pelo fato de o seu sofrimento na vida ser prolongado mas como ela não sabe então ela acha que a vida é assim mesmo e aí fica-se por isso mesmo então veja quando o Ramban traz a ideia de que não é assim mesmo e que portanto quando você diz que a divindade não é sobrenatural o que você está dizendo é que toda pessoa teria em tese acesso a isso então você cria uma ruptura por isso que o Ramban não passava esse conhecimento para todo mundo porque o despreparado também quando perguntar então quer dizer que eu também teria acesso a resposta só pode ser sim mas isso não quer dizer que sim automaticamente porque ele tem que deixar de ser inconsciente primeiro ele tem que portanto instruir-se ele tem que portanto ser munido de ferramentas intelectuais para lidar com essas questões e nem sempre isso acontecerá então o que ele fará ele criará a partir da sua inconsciência uma outra religião e dirá que aquele é um novo entendimento e assim surgem seitas e grupos dentro de grupos esse é o motivo disso acontecer porque o ignorante despreparado que ouve certa verdade não tem ferramentas intelectuais para sequer saber a que distância ele mesmo está daquilo é como uma pessoa por exemplo que não estudou filosofia não é formado nisso e aí lê um livro de filosofia escrito em sua língua e acha que entendeu porque ele soube ler mas não é isso que basta assim como nós enfatizamos a pessoa pode pegar a bíblia e ler eu lhe garanto ela não entende uma única palavra isso não é um exagero isso não é uma hipérbole ele realmente não entende uma única palavra então quer dizer e aí mas a pessoa não sabe disso ela não tem a menor ideia de que é isso então não tendo a menor ideia de que é isso o seu não saber é confundido com o saber ou seja suas conclusões delirantes são confundidas com conhecimento e quais são as conclusões delirantes daquele que carece do mínimo conhecimento o sobrenaturalismo porque para isso não precisa saber nada então perceba quão nociva é a noção a ideia a concepção de divindade sobrenatural ela é flagrantemente um resultado da ignorância do culto à ignorância então a nossa problemática é que todo ser humano tem essa consciência e toda pessoa em algum momento da sua vida experimenta esse lampejo de estar focada no momento presente embora não tenha ela mesma consciência disso pode acontecer num momento de perigo pode acontecer num momento de medo provocado por uma outra coisa um outro tipo de perigo que não seja só o perigo físico momentos de lucidez que a pessoa se vê percebe às vezes os próprios erros com clareza ou às vezes sente uma empatia pelo erro dos outros por vê-los em si mesma com clareza mas isso ocorre num instante apenas a pessoa logo volta para o seu estado de inconsciência é aquele momento que a pessoa diz onde eu estava com a cabeça como se ela estivesse falando com um outro de fato a consciência em relação à mente mas aí logo ela se confunde novamente com a mente e não sabe o que lhe ocorreu então aquilo é uma evidência de que toda pessoa tem esse potencial para se tornar plenamente consciente mas isso não acontece porque a pessoa é apegada às histórias ela deriva o seu senso de identidade de opiniões e ela não se desapega das opiniões então ela morrerá inconsciente não há quem possa salvá-la só ela mesma pode fazer isso por si se ela tiver sorte o sofrimento pode libertá-la porque quando ela insiste na loucura e a loucura gera sofrimento o sofrimento a faz questionar-se talvez o que eu estou considerando seja errado e aí pode ser que ela desperte pode ser mas você não tem eu não tenho ninguém tem controle sobre isso só o Hashan então esta pessoa por causa do seu sofrimento intenso por isso que tem muita gente quando se vê as portas da morte a pessoa assume uma consciência diferenciada muitas despertam de fato mas não todas mesmo as portas da morte a pessoa ainda é uma mentalidade egoica e ela morre daquele modo ela morre sem ter vivido de fato mas outros quando estão na iminência da morte percebem que todas as estruturas fictícias roem tudo perde o sentido só sobra ela mesma e a realidade então naqueles poucos momentos que lhe restam ela contempla a realidade de maneira plena então ela tem uma morte como os sábios dizem em absoluta paz como foi a de Mosheia dos sábios então esse estado de consciência é possível a todo ser humano mas isso não quer dizer que acontece isso quer dizer que o Uramban ele não era determinista todos têm essa habilidade não quer dizer que isso vai acontecer então é aquilo que o Uramban falou na introdução o conhecimento da divindade às vezes acontece como flechas como ele diz um raio cai e fica claro e depois volta e fica escuro a maioria de nós é assim não tem clareza constante é um momento de lucidez que logo passa é um momento de brilho que logo se esvai então para que você se dê chance de realmente viver isso você deve focar na divindade eu coloco o Hashem perante mim sempre eu foco minha atenção no momento presente sempre é desta forma que você consegue e quando se consegue ou nestes flechas que eu mencionei é a isto daí que a escritura chama de Ruach HaKodesh a inspiração divina não é nenhum fantasma de Deus é simplesmente o que os gregos chamavam de entusiasma Deus te possuiu por assim dizer diziam os gregos nós sabemos que não é Deus te possuiu mas que o sagrado te influenciou Ruach HaKodesh Ruach um vento que soprou sobre você na linguagem bíblica é a influência como um vento que influencia o movimento de um objeto sobre o qual ele sopra fazendo ir pra frente ou pro lado ou pra trás ou pra cima é uma influência o sagrado te influenciou você se envolveu tanto com o sagrado que o sagrado te influenciou então os rabinos viam com clareza que quando a pessoa estuda quando a pessoa se desenvolve quando a pessoa adquire ferramentas intelectivas porque também o estudar não é ler ler não fornece ferramentas intelectivas é preciso desenvolvimento intelectual que é diferente de ler ler dá pra fazer sozinho desenvolver o intelecto não dá sozinho tem que ser com alguém por isso a escolarização é superior e nunca será equiparável ao autodidatismo nenhum autodidata se torna pensador filósofo nenhum deles Sócrates foi discípulo de Platão Platão foi discípulo de Sócrates Aristóteles foi discípulo de Platão Platão de Sócrates e assim por diante eles aprendem uns dos outros sempre se transmite os outros por isso que os sábios no Talmud o Urave disse em nome do Urava que falou em nome do Rabino Yosef que falou em nome do Rabino Yohanan ninguém inventou nada porque sem sem a socialização você não desenvolve a ferramenta intelectiva se você não conversar nada acontece se você só conversar com o seu próprio ego consigo mesmo você nada aprende porque o ego não tem nada para ensinar o ego só tem interesse nele mesmo deixou ver o que esse livro diz que eu já penso ah, eu não gosto desse livro por quê? porque ele não diz nada que eu penso desse eu gosto porque tudo que eu leio é o que eu mesmo penso então a mentalidade egóica não consegue aprender nada de ninguém é preciso sair de si para aprender alguma coisa então o Urave é justamente esse conceito ela é uma inspiração porque vem de fora não tem a ver não tem a ver com você tem a ver com aquilo que transcende você e esse é o nível básico o nível mais baixo o nível comum de profecia é isso que a escritura quer dizer com profecia a profecia simplesmente do profeta mais avançado é um nível mais agudo disso mesmo desse estado profundo de consciência e de constatação do real existem estados ainda mais claros ainda mais profundos e esse nosso de inspiração momentânea é o mais básico disso então novamente profeta profecia não tem nada de sobrenatural é um fenômeno humano é inerente ao ser humano mas como Urambanos elucidou ele não é determinista não quer dizer que todo mundo vai acontecer com todo mundo mas acontece com muita gente então em tese toda pessoa tem esse tipo de capacidade o que as impede a inconsciência delas mesmas o Yetzir Hara delas mesmas elas são portanto em parte responsáveis por isso porque elas são em parte porque o que as impede muitas vezes de do despertar é justamente justamente o cultivo dos valores da mentalidade egóica por exemplo o cultivo da animosidade a não empatia isso tudo gera distúrbios sociais no campo macro na sociedade como um todo e no campo micro nos relacionamentos então por isso que a Torá quando vem ensinar ela ensina alguns valores a caridade a honestidade com o outro a empatia exercida na prática no fundo é isso e portanto quando isso não tem também não tem consciência porque não tem como ter uma coisa sem a outra consciência resulta inevitavelmente em profunda empatia então se o cara diz ou se acredita geralmente a pessoa se acredita consciente espiritual a palavra não é usada consciente consciente nós dizemos uma pessoa espiritual o cara se acha espiritual mas é um racista ou é um homofóbico não tem como perceba ele realmente pode estar usando as palavras mas ele realmente não sabe do que está falando você não precisa de nenhum tipo de comprovação além dessa porque a consciência a espiritualidade gera necessariamente a empatia profunda empatia que você teria e que ninguém mais tem empatia que você tem por seres humanos que ninguém mais tem empatia mas você tem porque você se vê naquilo essa é a empatia e não tendo isso você vê os colapsos da nação então você vê duas narrativas básicas da escritura mostrando isso que é o exílio ocorrido o primeiro exílio eles não cumpriam o ano de Shemitah não faziam a lei de P.A. ou seja não cuidavam dos pobres e não se ocupavam com a manutenção do Estado cada um só com o meu o meu o meu resultado exílio e aí a destruição do templo que é a idolatria do primeiro templo porque a destruição do segundo era meio que consequente mesmo nem manifestação divina tinha mas o primeiro foi uma grande perda foi como o bezerro de ouro então os dois resultados da inconsciência a inconsciência não é só uma questão de opinião de inconsciente ela não é inerte ela gera consequências reais na sociedade ela destrói uma nação é isso que a narrativa da escritura quer dizer a idolatria a inconsciência ela destrói a nação não é algo para você considerar temos opiniões diferentes não afeta todo mundo então por um lado a capacidade de alcançar esse nível de iruahakodesh é de todo ser humano isso é por um lado por outro é ele que tem que se proporcionar os meios pelos quais focar na consciência no momento presente então o Rambam depois tem um trecho portanto que ele diz deve ficar claro a ti Nitzav e Amad possuem o mesmo significado nesse contexto como em eis que permaneço Omed diante de ti lá sobre a rocha em Horev o que deve ser notado é que Moshe não precisava ficar lá de pé para poder ter profecia ele já tinha antes ele estava constantemente tendo acesso a profecia então note muito bem isso porque então porque o texto diz eu permaneço sobre a rocha em Horev então o Rambam depois disso é que ele fala o verbo subir antes do descer pois depois de subir e chegar a um certo degrau da escada o profeta deverá descer então aquela rocha era o degrau da escada note isso então enquanto se faz menção dos que subiam são os profetas isso dá a impressão ou pelo menos daria para nós a impressão de que o profeta chega até o topo o Rambam dá um passo para trás conosco para dizer olha eles alcançavam um certo degrau da escada quando o texto portanto diz os malachins subiam não diz que subiam até o final da escada subiam até alguns graus alguns degraus então esse detalhe é interessante porque ele gera uma ambiguidade você tem esse dom de levar-se mas você tem limitações que você deve muito bem observá-las são as limitações do Yetzir Hara e do quão apegado a narrativas você passou a pessoa chega 20, 30 40 anos apegado na mentalidade egóica experimenta agora a liberdade e aí já acha que vai subir até o topo da escada não delire claro que não porque o ser humano é apegado a narrativas isso significa que nós somos apegados ao hábito boa parte da mentalidade egóica que nós temos boa parte da mentalidade que nós temos é ruído isso é comprovado inclusive cientificamente por pesquisadores tanto da área da neurologia quanto colaborando com os profissionais da psicologia isto é de que a maior parte dos pensamentos que nós temos são inúteis são repetitivos a maior parte se você monitorasse seus pensamentos e você pode fazer isso ninguém te impede isso não é impossível não precisa ser profissional basta você prestar atenção a isso prestar atenção ao fenômeno passar o dia fazendo sua atividade focado e prestando atenção como você presta atenção no seu ambiente você prestar atenção aos seus fenômenos cerebrais como eu mencionei que vi uma palestra um trechinho de uma palestra na verdade com o Steve Harris e ele estava falando sobre isso sobre o fato de que o nosso cérebro perde tempo com coisa inútil porque ele é automato ele não funciona porque você quer e isso já tinha sido percebido por pensadores avançados há muito tempo Nietzsche dizia isso não sou eu que penso o pensamento ocorre em mim Nietzsche viu isso com clareza portanto Descartes estava equivocado quando ele disse que eu penso logo sou porque ele achou que era o pensamento claro não se sabia mais que aquilo foi um grande passo ao ponto de nem sequer saber disso mas na verdade ele se equivocou porque isso que ele achou que era o pensamento e que aquilo que ele era na verdade não você é a consciência que observa o pensamento você não é o pensamento então você não pensa o pensamento te ocorre e como eu disse o Steve Harris estava fazendo essa palestra e ele disse quantos de vocês aqui e ele pausa para falar justamente para permitir que ocorra o fenômeno e as pessoas vejam quantos de vocês aqui que vieram aqui para falar de neurologia e todos esses temas a quantos de vocês aqui ocorreram o seguinte pensamento é ele parece mesmo o Ben Stiller e aí o pessoal caiu na gargalhada ou seja todo mundo que havia de fato pensado isso agora o que isso tem que ver com o tema que ele estava tratando não tem absolutamente nada que ver com isso e a pessoa pode dizer eu pensei isso não isso me ocorreu por quê? porque o cérebro não está focado no que você está focado não se interessa pelo que você se interessa e por causa dessa característica é que os sábios vão chamar de Yetzer Tov e Yetzer Harah de uma inclinação uma inclinação é como no Ruach é uma inclinação para um lado e uma inclinação para o outro mas para distinguir da outra inclinação não usa a mesma expressão não usa a expressão poética de Ruach usa a expressão de Yetzer que é uma expressão que aparece no Sefer Bereshit mesmo então nós temos uma inclinação então os sábios viam que nós tínhamos uma tendência eles também não sabiam exatamente o que era mas eles notavam todas as suas características para que gerações futuras pudessem analisar melhor isso e hoje nós temos uma visão muito mais aclarada disso de que nós temos essa inclinação que desfoca do real então ela deve ser observada para que você aprenda dela para que você aprenda o que é isso e como isso em você funciona porque do jeito que funciona em você é diferente do jeito que funcionaria em mim embora o processo o princípio seja o mesmo o princípio é o mesmo mas como você tem uma história e é outra as argumentações serão outras as distrações serão outras mas a observação resolve em ambos os casos porque na medida em que você se torna consciente de quem você é e observa esse fenômeno você já não mais se confunde com ele então ele não pode mais assumi-lo e agir como se fosse você porque você está lá presente na sua presença nada disso pode acontecer só na sua ausência ou seja na sua distração quando a mente assume o seu lugar e fala por você e age por você e reage por isso o Nietzsche chama de mente reativa por quê? porque não é original só reage aos outros então num ponto como esse qual que é afinal o tema da escada? então o Ramban lida com esse tema em dois capítulos no Guia dos Perplexos nesse nosso e no livro 2 capítulo 10 ok? são esses dois temas aqui ele foi claro e enfático os a escada que tem Malachem revela que os Malachem são os profetas só que no livro 2 capítulo 10 ele diz que aquilo que eu já falei para vocês também que os Malachem são os elementos então nós temos dois entendimentos de Malachem o Malach como profeta e o Malach como as forças naturais houve um rabino que escreveu ao Ramban e ele eu coloquei também a carta a resposta do Ramban chamado não confundir com que era um adversário do Ramban que tentou provar que o Ramban estava errado tentou refutar o Ramban e eu digo tentou porque lendo a obra você percebe que não não teve sucesso e ele queria até fazer um código jurídico que substituísse o Mishnetorá do Ramban não concluiu o projeto e esse era o outro portanto da geração do Ramban ele escreveu uma carta ao Ramban perguntando sobre essas duas referências no guia se elas não seriam contraditórias quer dizer ele questiona se os Malachem seriam profetas ou os elementos então nós podemos considerar essa não compreensão do rabino e expandi-la e perguntarmos assim sobre se a parábola é sobre profecia ou sobre o mundo físico a parábola da escada ou podemos dizer assim a parábola é sobre Marsemercavá ou sobre Marsebereschit todos esses temas são vistos como coisas antagônicas e é mais ou menos o tema que nós estamos tratando Deus é visto como uma coisa antagônica ao mundo real vamos falar do mundo real ou vamos falar de Deus Deus é o sobrenatural as pessoas dizem profecia é uma coisa sobrenatural as pessoas dizem tudo que a escritura fala as pessoas puxam para o sobrenatural porque elas foram educadas a pensar nesse modo note bem isso a resposta foi a seguinte sobre seu questionamento requerendo explicação da ascensão e descida da escada de Yaakov portanto desse nosso capítulo onde explicamos que diz respeito aos profetas enquanto que no livro 2 capítulo 10 se referiria aos elementos esta discrepância não deveria ser difícil para você resolver afinal o cara é rabino se esperava que soubesse um pouco mais que isso uma vez que você viu como aquilo que é complexo e simples são apresentados de modo pleno ou seja você viu na minha obra que eu lido com temas complexos e temas considerados simples para mostrar muitas vezes essa dicotomia a pessoa por exemplo aborda texto da escritura que tem textos extremamente complexos escritos em linguagem extremamente simples mas a arrogância dela não permite que ela vejam isso ela acha às vezes de um tema extremamente complexo que ele é simples e um tema que é super simples ela complica o tema então por isso ele diz assim em nossa explicação dos quatro elementos dissemos que o profeta é afetado por eles note o que ele diz ele está separando o conceito do profeta do conceito dos quatro elementos ou o malar é o profeta ou o malar é o quatro elementos e aí ele explica na nossa explicação quer dizer você não leu o livro na nossa explicação dos quatro elementos dissemos que o profeta é afetado por eles o profeta é afetado pelos elementos ou seja pelo mundo real que o cerca nenhum profeta acende a escada até que seu elemento fogo atenção aí prevaleça sobre o elemento terra nem ele desce a menos que o elemento terra se sobressaia fogo está sempre direcionado acima para apreender mas a fria e seca terra sempre tende para baixo para repouso de modo que o profeta se direciona acima e não volta como ele há que acendeu na carroça de fogo nós temos aquele texto de Melachembet 2.11 nós notamos como foram bem escolhidas as palavras da parábola da ascensão antes da descida nossa ideia é que o ser humano criado do elemento terra deve se elevar antes de sua descida desde que ele começa com uma criatura insignificante do solo na terra então note bem o que o Rambam está dizendo primeiramente não há nenhum tipo de contradição a resposta do Rambam é que não há contradição entre Masebereshit e Masemerkabá então essa história propagada principalmente pelo misticismo de que Masebereshit é um assunto e Masemerkabá é outro um é natural e o outro é sobrenatural isso é uma falácia isso é um delírio por que é uma falácia especificamente? porque para você dizer que um é natural e o outro é sobrenatural você teria que trazer os dois você teria que demonstrar o natural e esse é fácil porque a ciência está aí para isso mas e o outro? por isso o argumento é falacioso porque ele pressupõe um conhecimento ele pressupõe um saber que não existe porque não tem nada sobrenatural para você dizer Masemerkabá é o sobrenatural você teria que trazer isso primeiro antes de você falar e aí inclusive trazendo pela primeira vez na história da humanidade aí você ia dizer e eu chamo isso de sobrenatural porque agora você teria trazido uma coisa nova que ninguém nunca viu note isso então o que ele está trazendo é que o homem é um microcosmo no universo ele fala isso no guia mais adiante e as quatro forças do cosmo estão no homem lembrem que o Uramban viveu no século XII então ele dividia a existência entre os elementos hoje nós sabemos que é mais do que isso expandiu-se o nosso saber mas para o Uramban ele estava limitado a ideia dos quatro elementos e os quatro humores e os quatro elementos e a linguagem da constituição bíblica do ser humano conforme a bíblia hebraica como eu já mencionei para vocês no áudio no nosso estudo em áudio e o profeta portanto ele seria aquela pessoa que tem que superar esses elementos por meio da sua alma de fogo o que é uma alma de fogo a alma flamejante nós temos quatro almas então a alma flamejante é a consciência e ele tem que subir para cima da sua alma de terra ou seja sua alma vegetal que é plantada na terra seu corpo seus instintos note isso então nunca houve contradição entre esse capítulo e o livro 2 porque ele não está dizendo que o fato dos malachim serem os elementos anula o fato de serem os profetas porque os profetas são feitos dos elementos ou seja que é correto dizer que os malachim são todas as forças físicas e isso inclui e não exclui as forças biológicas os hormônios as trocas químicas as interações fisico-químicas todas essas coisas são malachim perceba isso e que tudo isso trabalha no profeta porque ele é constituído do mundo real ele é feito de realidade ele é feito disso que chamamos composição portanto realidade então a única coisa que o Rambam está falando é expandindo o nosso conceito de Masemerkavá quando você avança no conhecimento de Masebereshit você descobre que Masebereshit é Masemerkavá portanto Masemerkavá não é outro tema é o avanço desse mesmo tema é a tal ciência divina então a ciência é divina por assim dizer e não que você tenha uma ciência divina entenda isso a ciência o conhecimento da realidade isto é divino então o que nós o que esse conceito propõe é a supervalorização do conhecimento da realidade a sacralização do conhecimento da realidade e portanto a abordagem da divindade da profecia e portanto de toda a tradição estritamente focada no real e isso é absolutamente distinto das narrativas apresentadas sobre a divindade sobrenatural e a magia e a Kabbalah e todo esse papo furado que é sem dúvida alguma papo furado porque não é uma questão de opinião se fosse uma questão de interpretação opinião vá lá se fosse uma questão do livro vá lá mas nós não estamos falando disso nós estamos indo além disso nós estamos trazendo o entendimento de como abordar a realidade então para você alegar que uma abordagem da realidade baseada no sobrenatural seria plausível primeiro você teria que ter trazido o sobrenatural para nós vermos isso não é possível porque nunca houve sobrenatural algum e é por isso que a pessoa deve portanto reformular-se na sua má educação pois as pessoas são convidadas a pensar quando as como quando as crianças acreditavam em fantasmas que isso teria possibilidade que entende que tem como isso ser eu só não tenho a prova agora não não tem como e você não tem motivos para achar que tem como a menos que você tivesse motivos mesmo mas você não tem porque não há nenhum motivo então a divindade não pode ser vista como nada fora da realidade então perceba a grandeza portanto da contribuição de Spinoza por isso que a obra dele tem que ser lida e relida estudada se possível com o professor para que você consiga observar ponto a ponto e o Uramban portanto nos traz a isso e esse contato com a divindade portanto não poderia ser o sobrenatural portanto não poderia nunca ser algo que depende da crença da religião perceba não tem como porque é real então não tem como depender de nada só que isso não quer dizer que toda pessoa terá inevitavelmente acesso não há um determinismo aí por quê? porque a maior parte das pessoas devolta-se ao delírio e esta é a patologia esta é a patologia que separa por isso a narrativa de Adam e Havá saindo do Éden a patologia está sendo descrita algo que era para ser natural se tornou um bloqueio e as religiões não ajudam em absolutamente nada sobre isso elas atrapalham porque elas propagam o pensamento mágico então o objetivo de reorganização da nação Israel não era para fundamentar uma religião como o Ramban bem explica mas para tirá-los da idolatria que eles já praticavam que eles já viviam trazê-los com novas narrativas não precisava nem mudar muito o sistema ritual bastava mudar a narrativa para que por meio de uma nova narrativa eles pudessem direcionar o seu entendimento para fora daquela dimensão e focarem-se no real eles se recusaram a isso e aí teve as catástrofes nacionais então elas ficaram em registro como uma lição um aprendizado de quais são as consequências em em médio e longo prazo desse culto à idolatria desse culto ao ego portanto percebam isso nós concluímos então felizmente sem problemas de áudio dessa vez esse trecho perguntas comentários nossos canais de comunicação ficam disponíveis para que vocês entrem em contato e nos vemos no próximo capítulo na próxima aula ressalta tchau 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 tchau